Fala galera, estamos aqui, porque vamos ver esse computador, este coitado aqui, porque isso acontece, vamos ver, esse bug do monitor, olha só, aqui vamos ver, viu? Aí vamos ver aqui, olha só com o test bug do monitor, ele está com tela, esse é o monitor AOC do Brasil, vamos dar link do arroba, que eu disse arroba AOC do Brasil, Olha só, vamos esperar, Olha o que acontece, mas não liga, Olha o que aconteceu, este bug aqui, Então, eu vou reiniciar, Tentou de novo, Daí, Olha, já deu, Aí, Depois, Aí, você bota ele dentro daqui, Olha o que aconteceu de cima, Aqui, Então, vamos esperar, Que ele está aí, do safe mode, Então, vamos esperar, Aí, já entrou, O meu computador está bug, está com bug, Olha só, meu Deus, Onde está aí, Tremendo, O PC está tremendo, Este bug aqui, Acho que nunca vai ajeitar, Mas, Entrou, Entramos no modo de segurança, Que você acontece no meu bug, Que coisa horrível, Vamos dar, Galera, Botei, Bibliotecas, E agora, Bom, Vamos desligar, Já desliguei, Quando tiver, Eu te mostrar, Eu ligo Vamos lá.